dancinhas, hein Lucas? Aí é que tá, se você tá prestando atenção aqui na nossa aula, você sabe que você não precisa fazer dancinha necessariamente pra poder crescer. Por que que a gente tá falando isso? Porque o seu conteúdo só precisa ser relevante. Se você seguir tendência, é legal porque as pessoas costumam ter o pensamento de manada, e dancinha tem um engajamento bom, mas você não precisa necessariamente fazer dancinha pra crescer. Tem umas pessoas que cresceram falando só frases, tipo dando oi, tudo bem? Você está por aqui? Alguns negócios meio toscos, sabe? Tipo umas cantadas. Tem gente que cresceu fazendo desenho, tem gente que cresceu fazendo unboxing, contando piada, então você não precisa fazer dancinha. Você que é artista, você não precisa ficar preocupado, você não precisa fazer dancinha desenhando nos reels pra poder ter visualização. Mas ficaria legal, tá? Eu acho que já ficaria legal. Vou fazer um desafio aqui. A cada passinha é um risco no papel. Tudo isso em 60 segundos. Em 60 segundos. É o Severo em 60. No final vai desenhar um afro, igual o Moisés. Não consegue, não consegue. Tentou desenhar um raquete, mas saiu uma afro. Falar nisso, eu tava pensando em fazer um quadro desse aqui aqui na casa, tipo esse do Silvio Santos, que a pessoa pede pra poder desenhar. Tem um quadro em YouTube que eles fazem isso, que é o Rabisco Falado. Que a pessoa vai falando pra poder desenhar e a gente vai falar. Tô pensando em fazer isso aqui pra diversão. Vamos ver, vamos ver. Ia ser legal. E a Nami falou outra coisa aqui também, que é o seguinte. A estratégia do Zuck de ele não... Nami, cadê essa portuguesa? A estratégia do Zuck de ele não consegue comprar, ele copia do que já tem... Não, ela escreveu certo, velho. A estratégia do Zuck de se ele não consegue comprar, ele copia. Ah. No que já tem. Por exemplo, os stories vieram do Snapchat. E o Reels veio do Tico-Tico. Adorei o Tico-Tico. Tico-Tico, gostei. Inclusive, tem o... Tem uma trend agora no... Tico-Tico. No Tico-Tico, que é o... Você já viu essa? Não. Que imita o passarinho? Nossa, isso é muito demais, velho. Adorei. Adorei. E a Nami até falou aqui que não dá ideia pro Lucas, quem faz o vídeo da escola sou eu. Já era. É, já tá aqui. Próximo vídeo aí da Casa dos Quadrinhos é a Nami fazendo com... Desenhando com dancinha. Eu acho que dá pra... Dá pra desenhar fazendo o quê? Diz aí no comentário o que você quer que a Nami desenhe com dancinha pro Instagram. de podcast. approved poca de Mats Kata50. e aí o o você o o Legenda Adriana Zanotto